Boa tarde, na real, né? Boa tarde, gente. Bom, eu vim aqui num vídeo rápido, tá? Que eu vou estar gravando os signos para o dia de amanhã, que é o dia 4. Que é os signos que vão lá para o YouTube, tá? E aí eu resolvi fazer uma live aqui, já que eu não consigo fazer live lá no YouTube por enquanto, que só pelo computador, né? Então, vamos por aqui mesmo. Aí eu vou fazer os signos de ares até peixes do dia 4 do 6 para vocês, tá? Um conselho para amanhã. Vamos lá. E, ó, não se preocupem que à noite eu vou fazer live respondendo as perguntas no tarot, tá? Gente, à noite, tá? À noite vai ser live de perguntas, tá? Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Gente, pode falar comigo, tá? Não tem problema, não. Pode dar oi, pode conversar comigo aí, tá? Vamos lá para o signo de ares do dia 4 do 6. Assim, ó, para o dia 4 do 6, eu diria que o pessoal do signo de ares aí vai ter um dia, sim, que vocês vão querer estar eliminando coisas, tá? Eliminando situações da vida de vocês, situações que não fazem mais sentido, tá? Vejo vocês assim, ó, com relação à colheita anterior de vocês, tá? Vocês bem felizes com relação aos dias anteriores, tá? E vocês focando em coisas novas, tá bom? Eu diria que vai ser um dia leve com relação à saúde, comunicação, tá bom? Esse aqui é o meu conselho para o signo de ares nesse dia, tá? E a propósito aqui, relacionamento amoroso aqui eu não vejo que tenha tanta sorte nesse dia, tá? E a propósito aqui, relacionamento amoroso aqui eu não vejo que tenha tanta sorte, tá? Só mesmo para quem já está num relacionamento. Para relacionamentos assim que estão iniciando, não vejo tanta sorte para amanhã não, tá bom, gente? Vamos lá para o signo de touro. Vamos ver os taurinos. Os taurinos começam o dia de amanhã, o dia pensativos, tá? Reflexivo, vocês analisando, vocês um pouco angustiados, assim, pensando na vida, pensando como que podem melhorar as coisas, analisando bastante. Eu diria que amanhã é o dia de auto-reflexão, de saber o que vocês vão levar adiante na vida de vocês, tá? Vejo vocês bem estrategistas, tá? Mas, assim, cuida até para vocês não serem um tanto grosseiros com alguém, tá bom? Falou a conexão, gente? Não acredito. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo? Me confirma. Nossa, parece que do nada parou. Bom, vamos lá ao signo de touro, como eu estava falando. Signo de touro amanhã vai estar num dia de muita reflexão, tá? Eu diria assim, até para vocês cuidarem com as palavras, porque pode ser que vocês sejam mal interpretados, tá? Como se vocês fossem pessoas frias, pessoas grosseiras, tá bom? Mas, na verdade, vocês só estão no momento de vocês, tá? Com relação a trabalho, eu diria assim, ó, que é interessante vocês manterem a calma com relação a tudo que vocês forem exigir e forem falar, tá? Porque pode haver essa questão de serem mal interpretados. É um dia de renovação para vocês, tá bom, gente? Tá travando? Tá travando? Ai, gente, não me diz que tá travando, por favor. Vamos ver agora signo de gêmeos para o dia 4. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó, signo de gêmeos para amanhã é o seguinte. Eu vejo vocês se estressando por algo aí que vocês vão sentir que vocês vão estar perdendo, tá? Vocês estão buscando uma solução para uma questão que está incomodando vocês há muito tempo. Vocês vão brigar por isso, tá? Vocês não vão sossegar, entendeu? Cuidem, tá? Com objetos aí, com objetos de valor, tá? Para vocês não perderem, tá? É, porque eu tô vendo aí que tem, como é que eu posso dizer? Tentativa de roubo ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então cuidem, pelo amor de Deus, tá? É assim, ó. Gente, vamos se preservar amanhã, tá? O pessoal de gêmeos, se preservem, tá? Porque assim, eu vejo vocês um tanto agressivos, tá? Mas isso aí vai acabar sendo um reflexo por conta das situações externas, tá? Então tentem manter a calma e tentem manter o equilíbrio, tá bom? Mantem uma calma, gente. Vamos levar essa energia que está hoje para amanhã, tá? Vamos para o próximo signo. Bom, não sei se eu confundi aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui. Ah, signo de câncer. Vamos lá, cancerianos. Cancerianos começam o dia maravilhosamente bem, radiantes, felizes, com novidades chegando, tá bom? Olha, tem novidade tanto no aspecto do amor, tá bom? É engraçado, assim, quando a gente está bem, todos os aspectos, eles fluem maravilhosamente bem, né? Então, assim, ó. Eu diria, assim, que vai chegar muita energia boa para vocês, tá? Vocês estão resplandecentes. Vocês estão super animados, super para cima, tá? E a coisa está fluindo para câncer, tá bom? Quem está querendo engravidar aí, tá? Tem chance de engravidar, sim, tá? Está próspero para esse sentido, tá? Quem está querendo um novo amor, tem novo amor chegando, tá? E para quem já está casado, já está namorando, vejo novidades, tá? Com relação a isso. Na verdade, assim, ó, vocês estão tão animados que vocês vão proporcionar algo diferente aí para a pessoa amada, tá? Está bem legal o dia de amanhã para vocês, tá bom? Vamos ver aí, signo de leão, que é o meu signo também. Vamos ver como é que a gente vai estar. Signo de leão, amanhã, vai estar querendo resolver as coisas, colocar tudo à prova, entendeu? A gente vai estar seguros, confiantes, vamos estar protegidos aí pelo oculto, vamos estar bem equilibrados, sabendo lidar com as nossas crenças, com os nossos sentimentos. Com relação a trabalho, eu vejo assinatura de contratos, resolução de coisas aí que a gente estava indo atrás, estava precisando resolver, tá? Eu diria, assim, ó, que amanhã é um dia em que a gente vai estar muito à frente de tudo, na resolução de problemas, tá? Em questão de amor, assim, eu vejo equilíbrio e solidez, mas não vejo novos amores, não vejo novos relacionamentos, tá? Só uma conversinha, outra aí, tá bom? Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, tá bom. Vamos para o signo de virgem. Virginianos, amanhã. Gente de virgem, que angústia é essa que vocês estão sentindo, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal de virgem, vamos limpar, tá? Assim, eu sei que as coisas estão anuviadas, mas eu vejo que vocês vão ter que limpar isso aí. Eu sei que a dificuldade está um pouco... Difícil. A dificuldade está difícil. Assim, ó, eu sei que tem desafios na vida, tá bom? Que vocês vão enfrentar coisas novas, vocês estão um pouco assustados porque vocês querem fazer a coisa do seu jeito, querem fazer a coisa perfeita, mas é como se vocês não tivessem todas as ferramentas necessárias para que aquilo acontecesse como vocês gostariam, tá? Então, assim, mantenha calma, raciocínio, organização, tá? E tranquilidade, sejam um pouco mais... Eu não diria metódicos, mas saibam analisar as coisas ali certinho, como elas devem ser, tá bom? Para trazer uma ordem mental para vocês, tá? Vamos para o signo de Libra. Librianos. Librianos, nossa, gente, vocês estão bem, vocês estão tranquilos, vocês estão seguros, mas vocês estão no cafofo de vocês. Vocês não estão afim de sair de casa, vocês estão sossegados, é como se vocês fossem estender o feriado aí, né? E eu diria assim, ó, que vocês só querem receber hoje, sabe? É um dia de vocês, é um dia de prazer, é um dia de vocês estarem bem consigo mesmos, tá? Veja que você, ó, cuida também um pouquinho com o excesso, tá? Que eu vejo aí vocês se entregando a todos os prazeres aí, tá bom, gente, de Libra? A propósito, sobre novos amores, eu não vejo novos amores, tá? Pode ser assim que vocês fiquem encantados com alguém aí que já passou na vida de vocês, tá bom? Mas não vejo novas pessoas chegando. Para quem já tem relacionamento, vejo vocês aí super encantados aí, Tipo, querendo receber o carinho, sabe? Querendo ser mimados, tá bom? Vamos para o signo de escorpião. Escorpianos, gente, o pessoal de escorpião está amando, está feliz, está radiante. Vejo vocês recebendo uma proposta aí, tá? Cara, vocês estão só no amorzinho amanhã, no caso, né? No dia 4. Escorpião está só no amorzinho, está feliz, está tranquilo. Para quem está num relacionamento, eu vejo vocês super seguros do relacionamento em que estão, Felizes e equilibrados. E vocês vão passar isso adiante para as pessoas, tá? Com relação a novos relacionamentos, se vocês estão de olho aí em alguma pessoa, tá? Eu vejo vocês se aproximando dessa pessoa que é uma pessoa assim... Ela não vai chegar na tua vida, ela já está na tua vida, mas vocês olham para ela com um olhar diferente e vocês vão propor alguma coisa diferente para essa pessoa, tá? Sobre trabalho, eu diria que assim, ó, eu vejo vocês assim, bem no trabalho de vocês, tá bom? Fazendo a sua função com alegria, felicidade, equilíbrio e muita satisfação, tá? É isso. É isso para o signo de escorpião para amanhã. Vamos agora para sagitário. Sagitarianos. Gente de sagitário. Olha, vocês... Sabe aquela coisa que vocês estão pedindo há muito tempo para os céus, para Deus, para o universo? Pois é, isso que vocês estão pedindo há muito tempo, isso vai acontecer, entendeu? Tem um caminho se abrindo aí. Eu diria que Deus, o universo, seja qual for a divindade que vocês acreditem, vai enviar, vai abrir os caminhos, tá bom? E vejo vocês aqui muito satisfeitos, entendeu? Seguindo esse caminho com glória. Basicamente, como vocês receberam essa oportunidade, vocês vão falar assim, Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer as coisas da melhor forma possível, tá? Eu vejo vocês plenos aqui, tá? Tem chance de ter uma nova renda, sim, tá bom? Tem um novo amor chegando também. Mas não vejo aliança para esse dia, tá bom? Mas sim vocês, assim, analisando a pessoa que chega na vida de vocês, tá? Para quem já é casado, tá? Eu vejo aqui vocês em linha de frente no relacionamento, dando uma... Como é que eu posso dizer? Dando uma apimentada, assim, sabe? Tendo um maior jogo de cintura aí para estar melhorando a relação, tá bom? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos. Capricornianos, olha, vocês começam um dia leves, comunicativos, felizes, tá? Eu diria que, assim, é como se amanhã, no dia 4, vocês fossem alcançar um momento, assim, de um equilíbrio interno, mental, maravilhoso, tá? Vocês vão saber exatamente quem são vocês, como vocês são, o que vocês querem. Vocês vão estar super seguros, tá? Isso vai ser maravilhoso. Olha, quem está querendo investir, o pessoal de Capricórnio, que quer investir no futuro, tá bom? Em questão de aposentadoria, já indico investir nesse lado, tá? Que vai ser bem próspero, tá bom? Sobre saúde, vejo vocês bem reflexivos a respeito aí do interior de vocês, tá? Desse autocuidado consigo mesmos, tá bom? Muita comunicação, tá? Sobre novos amores, assim, eu vejo vocês se encantar com muita facilidade por alguém, tá? Então, cuida com isso, tá bom? Nossa, basicamente, eu tô vendo, assim, vocês olharem pra mim e falam assim, Ai, eu acho que eu tô apaixonado. Então, assim, cuidem um pouquinho com isso, tá? Mas, assim, vocês vão saber levar isso da melhor forma possível, tá bom, gente? Vamos para o signo de aquário, aquarianos, aquarianos, olha, eu vejo vocês bem caseiros, tá? Mas, ao mesmo tempo, é como se vocês estivessem ansiando por algo novo, entendeu? Querendo trazer uma movimentação aí na casa de vocês, tá? Na casa, em vocês mesmos, sabe? Vocês estão um pouco esgotados aí dessa quarentena, talvez? Vocês querem movimentação? Então, vejo vocês aí podendo, sim, estar fazendo, talvez, uma viagem, entendeu? Sobre trabalho, tem uma oportunidade aparecendo que pode ser que exija uma movimentação de vocês aí pra uma outra cidade, tá? Ou vocês... Nossa! Vocês recebendo, talvez, uma promoção também pra algumas pessoas aí, tá? Uma promoção, uma novidade que fala assim, ó, gente, vocês ganharam isso aqui, ó, se quiser pode viajar no final de semana. Já pensou que da hora? Então, assim, pra relacionamentos, também tem a opção de vocês estarem indo conhecer alguém de fora, tá? Vocês apaixonados aí por uma pessoa de fora. Eu diria que amanhã vocês vão estar com muita sorte, tá? Aproveitem essa onda de sorte aí que vocês vão estar tendo amanhã, tá bom? Pra jogar também, tá bom, gente? Com relação aos casados aí, tá? Veja equilíbrio, entendeu? E muito sorte pra vocês, tá bom? Vocês sabendo enfrentar todas as questões aí com muita tranquilidade, tá? Vamos para peixes. Peixinhos. Como eu falo, os piscianos. Os piscianos começam o dia animados, leves. Nossa, vocês estão ativos amanhã. Puta merda. Vocês vão querer fazer tudo ao mesmo tempo. Minha Nossa Senhora, gente do céu. Vocês vão estar bem ativos, bem fluídos, leves, contentes, animados. Notícias chegando, dinheiro entrando no bolso de vocês, tá bom? Tem um trabalho aí temporário que possa surgir, tá? Tem relacionamento novo chegando, tá bom? Pra quem já está num relacionamento, eu vejo aí vocês leves, vocês curtindo com a pessoa que tá ao lado de vocês, tá bom? E vocês levando ela nessa onda aí de vocês, tá bom, gente? Com relação ao trabalho, novas oportunidades de trabalho para o pessoal de peixes. Bom, gente, eu vou ter que finalizar a live, tá bom? Essa gravação, ela vai estar lá no YouTube, tá? Eu já vou jogar lá pro YouTube, tá bom, gente? À noite, eu vou estar aqui fazendo previsão para o mês de junho para aquário e peixes. E vou fazer live respondendo o pessoal nas cartas de tarô, tá bom, gente? Gente, eu já falei de todos os signos, tá? Aí, é só dar uma olhadinha lá no YouTube que eu já vou jogar lá, tá? Eu vou indo agora porque eu vou ter que cuidar da minha filha, tá bom? Porque hoje ela não tem aula, então eu tô na função de mãe aqui, ó, na correria, tá bom, gente? Ó, um beijo. Passa lá no YouTube que eu vou colocar a gravação da live lá, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.